Pessoal, a gente vai conversar um pouquinho sobre multas de trânsito. Tem trazido bastante discussão com relação a faróis, rodovias, toda essa situação. E também lembrá-los que às vezes você pode ser parado numa blitz e muitas vezes ser surpreendido por outros detalhes que muitas vezes as pessoas deixam passar desapercebidos. Com relação a lâmpadas queimadas, má conservação do estado do veículo, pneus, que isso aí já é uma coisa que você normalmente já tem mais conhecimento. Lanternas quebradas, palhetas de limpador, estado de conservação em geral. E também lembrá-los com relação a para-brisa de veículos. Como nós temos aqui uma situação onde temos um para-brisa trincado. Isso muitas vezes é motivo de multa e dependendo da situação o guarda pode querer até apreender o veículo. Então fique atento, né? Quando você recebe às vezes uma batida de pedra que faz aquele pequenino risco no vidro, é legal que você procure uma empresa especializada e eles consigam ainda fazer um reparo sem que você tenha que substituir o para-brisa por completo. Pois com o movimento da carroceria a tendência é que essa trinca vá aumentando cada vez mais. Fica a dica para vocês aí. Obrigado!